E a guerra continua trazendo motivos de preocupação. De acordo com a Reuters, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que pelo menos 13 mil terroristas estavam entre os palestinos mortos durante os ataques aéreos e terrestres de Israel contra Gaza. Cinco meses após o início da campanha de Israel, como consequência ao ataque do Hamas do dia 7 de outubro, as autoridades de saúde palestinas dizem que cerca de 31 mil pessoas foram mortas. O Ministério de Saúde de Gaza não detalha o número exato entre civis e militantes do Hamas, mas disse que 72% eram mulheres e crianças. O Hamas considera que os números israelenses de militantes mortos são tentativas de retratar o que consideram como falsas vitórias. Em uma entrevista ao jornal alemão Bild, Netanyahu afirmou que uma extensão da ofensiva de Israel em Rafah, no sul de Gaza, era fundamental para derrotar o Hamas. Segundo Bild, Netanyahu disse que três quartos dos batalhões do Hamas foram destruídos e interromper a ofensiva agora faria com que eles se reagrupassem. Portanto, o grande objetivo norte-americano do cessar-fogo parece cada vez mais distante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti